Pra tudo é feito Se sambar é o meu defeito Queira me perdoar É carnaval Não me tire da jogada Eu hoje samba até de madrugada Não existe razão que um samba não vença É toda minha ilusão e também minha crença Mas é você o motivo de todo esse calor Inspiração de um velho sonhador Uh Queira me perdoar Em carnaval não me tire da jogada Eu hoje samba até de madrugada Mas não existe razão que um samba não vença É toda minha ilusão e também minha crença Mas é você o motivo de todo esse calor Inspiração de um velho sonhador La, 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 chublak, chublik, 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 chublak La, 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 chublak, chublik, 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 chublak La, 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 chublak, chublik, 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 chublak La, 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 chublak, chublik, 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 chublak